Música Da Copa do Nordeste, subindo, subindo Olha o Bahia, experimentou! Que golaço! GOOOOOOOL! É do Bahia! Ah! Elbe, com um petardo do meio da rua Pra surpreender o goleiro Jefferson Que tentou chegar na bola, mas não teve jeito pra você A repetição, no quique da asa branca Ele soltou a pancada com o peito de pé E foi na gaveta, no ângulo Despertando a corujinha O Bahia sai na frente no estádio de Pituassu Por aqui, um pro tricolor Guiaçu Zero pro Timbu, Fernando Campos E que maneira de voltar ao futebol Primeiro, a bola ainda sobra pra ele O toque atrás Lávio pisa na bola, levanta a cabeça Empurra pro Rodriguinho, que volta pra ele Linda descida do Bahia Tem cruzamento, desvio! Chegou por ali o Gilberto É o faro do artilheiro no primeiro poste O goleiro Jefferson já havia pulado O Gilberto tentou surpreender Mas a bola acabou saindo pela linha de fundo novamente O cruzamento do Flávio O toque do Gilberto E depois só a lamentação do número 24 do Bahia Quase o segundo gol do tricolor em Fernando Campos Fernando Campos então Concordando com a arbitragem Olha o levantamento Bola na área Tem o toque de cabeça Jefferson Espalmou, mas por ali Acho que não valia mais nada Em Fernando Campos Gastei o meu gogó De graça Bada de bola do Bahia Vem pra abertura Recebeu Olha o Flávio Devolveu O chute do Rodriguinho Gol Para a Bahia Rodriguinho Número 10 Na roubada de bola Que foi crucial Foi letal Chegou no Flávio Que levantou a cabeça Enxergou o Rodriguinho Devolveu pro craque Que de pé na canhota Balançou as redes do Tibu O Bahia faz os segundos Aí subiu de cabeça o Rafael Ribeiro Tá aí o site na tela pra você Livefc.com.br Cleisson Empurra na frente Boa descida Gilberto Cruzou No segundo pau Foi conferir o Jefferson Essa bola pegou Uma curva ali Fernando Campos Era uma baita surpresa O presidente grego Como o Gilberto leva a marcação Ele sai nesse desmarco Vem pelo lado esquerdo E aí ele oferece a área Pro Cleisson Vim diagonal Pisando na grande área Tentou cruzamento Desvio Perigo danado Ali pro Jefferson Até aqui um jogo Muito controlado Pelo Bahia Não sofreu nenhum risco Não correu nenhum risco Ali o goleiro Anderson Marcando muito bem Neutralizando as ações Com bola do Náutico Confirma pra gente Já recebeu o Eric Encara a marcação Do João Pedro Entregou de lado William Simões Escapou Jorge Henrique É pênalti pro Tibo Na primeira participação Dentro da área Do Jorge Henrique No jogo Recebeu a bola Foi calçado E o Náutico Tem pênalti No estádio De Pituaçu Fernando Campos O Jorge Henrique Foi muito experiente Deu uma cavada O Jorge Henrique É muito experiente Ele ganha a frente Da jogada Tem um contato Ali mas Ele dá uma desabada O contato Na verdade Foi dele Ele forçou o contato Pra cima do Flávio E cavou a penalidade O Anderson Está ali esperando A cobrança Vem o Kiesa Pra tentar O gol Que pode Ajudar o Náutico A buscar o empate Kiesa Partiu Bateu Gol É do Náutico Kiesa Na cobrança De pênalti Bateu Do lado esquerdo Da meta Do Anderson Bola para um lado Goleiro Para o outro E o Náutico Diminuindo A contagem Nesse momento O torcedor Do Timbu Volta a sonhar Com a classificação Fernando Campos Por aqui do Elber Já passou na frente Fez um golaço No primeiro tempo Excelente abertura Do Elber Olha a chegada do Bahia Cruzamento Pro Fernandão Gol É do Bahia Fernandão escorando Pro fundo Das redes Fazendo o terceiro Do Tricolor Numa descida rápida Letal do esquadrão De aço A gente vai rever Aqui na tela Da Copa do Nordeste O nosso canal Do Youtube A descida Pelo lado esquerdo Olha o Fernandão Como vem na velocidade Surge no segundo poste Pra tocar pro fundo Das redes E fazer o terceiro Do Bahia No jogo Por aqui Três pro Bahia Um pro Náutico Fernando Campos Belíssimo gol Do Bahia Um miolo ali Um cara de Mais marcação Aí o Nino Paraíba O Nino Speed Tem muita velocidade Já deixou O William Simões Caído Cima do Bahia Pra buscar o quarto gol Penetrou na área O Nino Que golaço Gol Do Bahia O Nino Partiu Sem dó Nem piedade Apertou o botão Do Nitro E não teve Um pico de dó Do goleiro Jefferson Mais uma vez William Simões Ficou pra trás Tentaram acompanhar Não conseguiram E o Nino Paraíba Quando enxergou O gol a sua frente Estufou o pé direito Pra fazer o quarto gol Do Bahia Fernando Campos Por aqui Quatro pro Bahia Um pro Náutico Bola pro Nino Já fez um golaço Será que tem levantamento Do Nino Vai preferir uma bola Por baixo Levantou Na área Matou no peito Olha o chute Tentativa do Clayson Pra bela defesa Do Jefferson Vai buscando O seu quinto gol Bahia Nessa reta final Nessa régua Que estamos passando Na fase de grupos Música 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 Música